Se tem pedido do cliente, tem carne fritando na chapa? E a churrasqueira, bom, essa foi aposentada. É a Cris, meu amigo. Tá lá na entrada, a refeição à vontade, agora com apenas uma carne. Tava assim muito alto, tava bem puxado, né? Então foi essa a iniciativa que a gente tomou, em reduzir, desativando a churrasqueira, porque só a carne mesmo tava bem cara pra gente. A economia com a redução da oferta da carne foi de 130 reais por semana. É que a carne teve aumento de cerca de 15% desde o ano passado. O cardápio no restaurante continua o mesmo, mas o tomate, apontado sempre como vilão da inflação e outros legumes, já não são mais os mesmos. Essas verduras, às vezes, mais caras, como a gente comprava de primeira linha, a gente passou a comprar o de segunda. O quadro de funcionários também reduziu. Passou de 5 para 3. Houve uma economia com isso de quase 2.400 reais só em salário. Mas a empresária também ganhou em outra parte. O número de clientes aumentou em quase 30%. É gente como este comerciante que prefere comer fora de casa, mas com uma condição, desde que o valor da refeição seja fixo todas as vezes. Eu gasto em média de 10 reais por dia, né? Então se você for fazer a conta do que eu iria gastar em casa, tempo, gás, uma série de coisas devido à correria, então eu acho muito viável almoçar fora hoje. Muito compensativo. Mas se dar aquela saidinha para o restaurante estoura o orçamento, faz como a Ana Célia. Ela está administrando a cozinha com pulso firme. Na família tem o marido e dois filhos. Antes eram três copinhos de arroz. Hoje usa só um para o almoço. Carne aqui só se não for vermelha, porque o gasto era de 80 reais por semana. Atualmente, gasta metade. Sobrou até para as panelas. A panela era um pouquinho maior, já fui na menor. O feijão também. O tamanho diminuiu muito também. Uma carne mais leve que está mais em conta também, né? Porque tem também o valor de cada um, né? Então a gente procura sempre mais as promoções também, né? As saladas não saíram da mesa, mas as sacolas vêm mais vazias. A dona de casa reduziu a compra dos legumes e verduras de 40 reais para 25. A dona de casa, quando ela quer poupar mesmo, sabe ser criativa. Aqui, a Ana aboliu aquela história de refrigerante e suco industrializado. E aí decidiu aproveitar a casca da cenoura e da beterraba para produzir esse suco pra lá de saboroso. Ganhou em economia e saúde também, já que são produtos naturais. E sabe aquele limão? A casca dele foi ralada para colocar em cima do abacaxi e o caldinho para temperar salado. Então tem duas utilidades no limão só. O marido está enchendo a boca para dizer que economizou. E em casa, os parentes dão força. Família unida, né? Se não, vira. Se não, aí é só desperdício puro. O marido está enchendo a boca para dizer que economizou. O marido está enchendo a boca para dizer que economizou.